Quem tá falando aqui é o Matheus Gamer E hoje eu vou fazer um jogo de terror pra vocês O Cabeça de Luz Eu acho que é isso Eu acho, não tenho certeza não É um jogo meio assustador Eu acho que é o Cabeça de Luz, tá galera? Não tenho certeza, tá? Eu acho que é o Cabeça de Luz Vai Vai homem Corre homem Você corre rápido Eu acho que é o Cabeça de Luz Eu acho que é o Cabeça de Luz Eu acho que é o Cabeça de Luz Não, é outra coisa Cabeça de Luz Cabeça de Luz Ai que susto Tem um Z Tem um Z no balcão de rédea Não dá pra pegar não Dá pra entrar na água, cara Não dá Deixa eu ver Cara, eu vou até eu dar a hora aí Tá aqui, é lindo Tá aqui, é lindo Tá aqui, é lindo Bênh aqui Não, Cabeça de Luz Não é o Cabeça de Luz É outro jogo Esse é o nome do jogo, tá? Cara, é muito assustador esse jogo É um bicho feio, mano Amanhã a gente vai jogar o Siren Head de volta E depois a gente vai jogar a Cabeça de Cano E aí depois a gente vai jogar a Cabeça de Luz Tá? Falou nóis